Fala meus querezinhos e queridos, seja muito bem-vindos a mais um episódio de Népera de 4 e vamos fazer uma nova missão, a Fortaleza de Alagar, eu acho que é esse o nome né Antes eu vou ver aqui, tem um rifle novo, procurar aqui para eu equipar e a gente já vai para a missão Certinho aqui ó, aqui em cima, esse rifle aí, eu acho que ele é bom, então vamos lá Diovi Fiorini, o nome da cidade sempre será associado ao massacre dos partidários de Alagra Eles lutaram bravamente, mas não tiveram chance contra a máquina de guerra nazista Como poderiam? Andaram direto para uma cilada Não encontrei Sofia, o anjo, no meio da carnificina Mas muitos dos corpos foram completamente queimados Os partidários não morreram em vão Seu sacrifício nos trouxe as informações que precisávamos Bon sabe da Operação Avalanche O plano de invasão da Itália dos aliados Se a frota for atacada, os resultados serão catastróficos O controle dos nazistas na Europa será ainda maior e mais nocivo E outra coisa, algo vital O USS Ancon é o navio de comando da Operação Avalanche Portanto, o alvo primário é o comandante-chefe dos aliados Bon vai matar o general Eisenhower O ataque virá de uma base nazista nas montanhas de Alagra Sem os partidários, os mafiosos de Dinelli são os únicos capazes de garantir minha passagem em segurança nas montanhas Weaver organiza um bombardeio Mas eu daria o sinal verde Talvez eu encontre detalhes sobre os planos dos alemães para seus novos brinquedos Além de garantir que nada poderá ser recuperado O importante é isso Devo impedir esses mísseis Então vamos começar aqui pessoalmente Agora a gente está num cenário frio Um cenário totalmente diferente A gente estava acostumado em áreas mais tropicais Tipo o tropical que eu digo assim Que tinha floresta e tal Agora é um cenário totalmente gelado É interessante E parece que é uma represa no gelo Parece uma represa no gelo Uma área gelada É O formato lembra uma represa Parece que tem uma entrada lá na lateral Mas o ponto central é o meio E o resto é a interrogação O que leva a crer que talvez não tenha muita missão principal Já que o lugar não é tão grande Olha o caminhão nazista Tem um Dois caminhões nazistas Transportando alguma coisa Bom, pior que eu não estou vendo ninguém aqui Estou vendo no mapa gente Mas eu não enxergo os caras Ah, enxergue ele Espera aí Está muito ruim de mirar nele Está muito ruim, cara Vai ser uma missão desafiadora essa aí Errei De novo Errei de novo E alertou É, rapaz Os caras estão meio Equipados aí O gelo Começou Ainda tem isso Cara E seus mísseis Vai atacar o flare Vai cair o mísseis aí Chegando Vai me machucar São três estradas Divina Olha o dois Bom Se ele botar a cabeça ali Eu pego ele Pelo menos um São três Vamos ver se ele vai Vem checar o local Acho que sim Ah, está bem, está bem Assim que ele aparecer Eu pego ele Mais um pouco Mais um pouquinho Está chegando Agora vai Agora vai Ae, me viu Pegamos Bom, um já foi Um já foi Volta um Tem mais Tem mais Tem mais Tem uns quatro ali Eu fico Eu fico Eu me sinto tão encurralado Quando tem uma Emissão assim Um negócio assim Que você ficar meio preso Você não tem muito pra onde correr Ou você volta pro início Ou Fica esperando o tempo acabar Vai lá pra avançar Bom, pelo menos passou Rádio Mas eu me sinto meio preso Assim nos cenários Assim E está assim Me tornando mais corriqueiro Emissões mais Fechado Antigamente Antes a gente tinha aquele Espação né Para fazer as coisas Agora é mais fechado Uma represa Tipo uma represa Talvez seja por isso Represa gelada Hum, interessante isso Bom, cadê o cara Agora que eu não chego Engraçado que os caras Não estão com um Fardamento Para terreno gelado E eu não consigo enxergar eles Estão com uma roupa verde Pelo menos o olheiro ali Que alertou Os mísseis Ele estava de verde O resto não sei Opa Agora eu vi O movimento ali Eles estão andando Atrás das pedras Agora que eu estou Se escondendo nas pedras Estão acocados também Estão meio furtivos Estão meio furtivos Estes caras Vamos ver se ele vai sair O cara não vai sair não Hum, opa Saiu Saiu um Cadê Tem mais, sei lá Opa, entrou outro ali Aí eles estão revezando Saiu um Entrou outro Bom, vou tentar acertar ele aqui Ah, agora acerto O erro desse salmado é isso Eles colocaram o capacetinho Para enxergar É o ponto chave De uma certa vez Mas alertou de novo E lá vem mais mísseis Com certeza Uma coisa triste Só queria eliminar os caras logo Mas pelo jeito Não vai ser fácil Ó Bom, vamos tentar subir aqui Para ver o que acontece Hum, eles estão bem ali Só que eu não tenho visão deles Se eles andassem um pouquinho Para o lado Não ia conseguir pegar Vai lá checar Vai, vai, vai Checar, vai Vai checar a localização Ele vai Isso, cara Isso Checa a localização Para mim Agora vai, pessoal Ó Ele me viu Ele me viu, cara Está ali Não é possível Mas não tem mais chance Para ele Cara, eu confesso Estou ficando mais especialista Em atacar Atirar na parte Da cabeça dos inimigos Porque no corpo É mais difícil De você derrubar o cara Às vezes Você só neutraliza ele Mas quando é ali Não tem jeito Acabou Acertou Ali já é Olha só Boca é um dano Em local específico Esse inimigo Isso não é uma coisa aleatória Que pega tudo Mas de qualquer maneira É chato Isso Ah, tirei sem querer Bom Vamos ver se vai Chamar a atenção De alguém Para vir para cá Não Tá, eles estão recuando Olha só Eu percebi que Quando eles estão Sozinhos Geralmente eles recuam Não ficam muito Longe do Objetivo Quando eles estão Em mais de um Pode ser dois Já começam a Ficar corajosos E avançam Direção ao objetivo Lá que foi Marcar Bom Pelo menos O tempo de espera Para poder me movimentar Está mais rápido Porque é bom Não vou ter que esperar Tanto Opa Temos que Tem gente na ponte Cara Tem gente na ponte É por isso Que está Esse negócio todo Será que eu consigo pegar Um carinha com rádio Acho ali É ele que está alertando Nos mísseis Acertei Já errei Errei de novo Não é possível Estou sem sorte hoje Estou sem sorte hoje Não é possível Não é possível Vai atacar o mísseis De novo Não é meu Será que vai atacar o mísseis O primeiro é subir o mísseis E pegar Aí eu acho que é letal Não está com o mísseis não Beleza É mas alertou bem onde eu estava Já pensou se ele está com o mísseis E ele alerta ali Já que estava alertado ali Na verdade Peguei em cima da gente Agora vai Então peguei Esse aqui Minha mira não chega lá Não é possível Esse reflexo Parece que é ruim O precisão está triste Olha lá O radinho Agora eu pego esse Onde já foi Opa Tem outro ali Passou para lá Deixa eu ver se tem mais um Um oficial Oficialzinho Que vai rodar Já foi também E alertou de novo Ah não É esse cara mesmo Ele está com o mísseis Eu achava que era o sniper Que estava me entregando Mas não É esse cara X9 X9 do mil E esses canhão a gente destrói No decorrer das submissões Agora que eu não toquei É um canhãozinho Que fica montado em lugar estratégico E eles ficam só esperando a ordem Para atacar a mesa Pelo jeito Bom Vamos pegar mais um aqui Aparece meu amigo Não tem nem um cara Ah não Tem Agora pegar esse aqui Já foi Vou pegar mais outro aqui Já foi também Opa Errei Agora vai Ficou mais Ficou só um Acho Ele está vindo Se ele está vindo É mais fácil para mim Agora a gente limpa Essa região E depois a gente avança Engraçado Ah Eu falei engraçado Está vindo sozinho Mas não É porque são dois Eu falei Porque ele só avança Quando tem dois Se fosse só um Ele não vinha Mas vem dois Está chegando Está chegando Pega ele na fortividade Se ele chegar Eu vou puxar ele Vai vir Será Não sei se acertou ele Com um tiro Não Acho que é melhor Vamos esperar Ah não Pesquisa Pesquisa de inimigo Ele vai embora Então Ah não Está bem aqui Peraí 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 Agora a gente pega ele Vem cá Ih cara É um oficial também Oficial e sua pistolinha Nunca entendi Esses oficiais Os caras Tudo bem armados E o oficial Com a pistolinha Peguei Já era Cara Abri no coração Do cara Os caras Tudo bem armados E o oficial Com a pistolinha Eu acho que eles tinham Muito autoestima Nem é possível Para andar com a pistolinha Ninguém era Nunca entendi Eles são até chique Mas uma pistolinha Numa guerra triste E conseguimos O pessoal Limpar a região Agora a gente vai avançar Para a usina Eu acho que é uma usina Então Eu vou indo lá Um forte abraço Um excelente final de semana A todos vocês E até a próxima Fui E aí E aí